Chama na pressão O meu barraco é simples, mas a pegada é segura Sem caô, pode crer, cola em mim nessa aventura Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco O meu barraco é simples, mas a pegada é segura Sem caô, pode crer, cola em mim nessa aventura Sem caô, pode crer, cola em mim nessa aventura Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo, me faz bolar de sinuca E me tacutá-cutá Tompa no party Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Quem faz bola de sinuta, imita, muta, muta